O que eu digo na minha defesa? Você quer realmente saber? É isso que eu te digo, velho. Fus... Merda. Fus... Roda. Tchau, tchau. Tem um cara aqui. Tem mesmo. Morre. Ó, tem um cara ali também. Full Briar Heart. Ai, agora fodeu, ele é o líder daí. Ainda tem um carinha aqui. What? Foda-se, foi na espada mesmo. O pior já passou mesmo. Pera aí, como é que eu chego lá, caramba? Talvez um dia eu faça um dia de tutorial de dual wield. Igual eu vi um do cara que é muito bom, mas infelizmente eu não sei se eu vou achar ele de novo no YouTube agora. Se não, deixaria o link aí. Ah, agora a porra vai ficar um pouquinho mais séria. Mamutatu é meu, velho. Bora. Ih, ele já virou agressivo em mim? Ah, sei lá. Bora aí de longe, vai. Não sei uns três mamuti aqui. Ixi, ele tem vida infinita. Ah merda. Odeio lockpick. Ah. Opa, achei. Ai. Vai. Ai, velho. Que merda. Tá, cansei. Vai, bora catar ele. Agora vai. Não. Agora. Nossa. Finalmente. Merda. Não tem outra alternativa além de matar todos. Bora. Eita porra. Nossa, ele voa que nem o capeta. É. Uns coisas que eu tomo, mas na cabeça que ia doer pra caramba. O louco, isso daí é fortão. Isso aí é o Amaralder da história. Ih, retira o que eu disse. Foda-se, ele foi noobzão. Morre. 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 Nossa, quanto cara. Puta que pariu. Também tem o fogo. E aí, caramba. Nossa, eu nem tô vendo o que eu tô fazendo. Ah, matei. Legal, matei. Tá aí agora. Pra onde eu vou? Eu não saquei isso até agora. Pra onde eu vou? O que eu faço? Open Skyrim? Não. Merda. Na cabeça. Porra, eu errei? Como? Eu errei de novo? Como? Pocketear. Eu tô sem pick. Lockpick. Por que eu tô sem lockpick, carai? Eu sempre ando com lockpick. Merda. E aí, galera. Mira boa aqui. E bora começar a série de Skyrim, como eu havia prometido. Então bora dar um novo game. Assim. Apesar, velho. Quem tem uma lista de invasor? Na boa. Se tivesse, seria muito mais fácil, né? Em toda guerra. Mesmo assim, os cara ainda querem te matar. Aí chega o filho da puta. Olha bem pro... Nossa, os olhos dele é muito foda, velho. Nunca tinha reparado. Aí é a ideia. O... E o Torxu é o... É o Toon do fogo. Mas é criança aí, velho. Queria muito que eu morresse. Fudeu. Todo mundo que eu morresse. Fique a vida com você. Véio, esse... Essa gasolina no chão é muito foda. Morre. O que você já está? Não tem. Com licença. Eu já sou o T-4. Outra bicha. Aí você ativa. Quando ela funcionar, ela dá essa rodada. E começa a abrir É isso que deu, tá? Antes eu não sabia, eu só... Simplesmente lia as instruções Que você tinha que equipar a arma com o botão direito Eu não sabia, eu não fazia a menor ideia, velho Nossa, quanta tia véia na cidade, velho No Skyrim, só tem tia véia Que? Hã? Fuuu, olha só que surpresa Ai carai Acho que o dragão tá aqui, não sei porque Ah merda, pô eu pisei no fogo ainda Toma no cu Toma Ai eu tô pegando fogo por que caramba? Ela tá me vendo, ela tá me vendo Ela não tá me vendo Ai ela me viu, não, não viu, sei lá Vem cá ou sua véia Morre Pelo jeito a Lydia vai ajudar a matar o dragão e vai morrer, eu espero Eu não gosto da Lydia, na moral Pega a picareta na mão E mete o pau Flawless Garnet Nossa Fazendo uma macumba lá o chifão final Opa, Snowberry Vamos esperar ele brotar do chão Critical Strike Bora Bora Ah, eu tomei hit mesmo com a Atherville, fodeu Falei que roupa de mago dava grana Mó útil mano Então agora eu tenho que ir para Bleak Falls Barrel, se eu me lembro bem o nome dessa bosta Na moral, quando eu vejo um dragão eu não saio correndo Na verdade eu saio correndo Atrás dele Porque os dragão fogem mano, os dragão mó vesgo Quem tá ligado no Skyrim já sabe Olha o coelho, olha o coelho Mata coelho, mata coelho Matei um Ae matei coelho velho Olha o Pain Destruction, da hora Não sei para onde eu to indo Na moral Ae cheguei em Bleak Falls Barrel Isso vai ser muito legal Nossa Ai merda É desviei otário Ah peraí no que se pousar LOL O louco velho Nossa que dragão fraco do diabo What? Puta Que que aconteceu velho? Ah não sei o que aconteceu mas Ele morreu Life Horror Ah Aura Whisper To ligado É uma bosta Merda, não consigo mais fazer Ah na bunda Opa um baú Eu to aqui no colégio de Winterhold Porque Hoje eu vou começar a saga Pelo Elder Scroll Para catar aquela bosta Que eu preciso para dar final Ai porra Peraí tem uma coisa muito errada Mata ele só no arco vai Ai merda Toma a marcada Toma a marcada Toma a marcada Ai fuleu E ai tio Ai carai E ai tio Olé Toma 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 Ai Porra Dá para você pousar direito? Caralho quanto fogo ele tem mano Die Ui É ele me achou Wow Blackreach Finalmente cheguei em Blackreach É eu já vim aqui antes Blackreach é gigante E já tem um bicho ali Ó ali é um bicho velho Eu acho que ela mole E eu ainda to usando uma flecha de orcish Mas foda-se Dois Tá dali primeiro Nossa acertei Pronto Conservei meu nome já Essa foi boa Da primeira vez que eu vim aqui Eu dei fire Mas dessa vez eu não vou dar não Outro do arvo em cinturon ali Ô louco véi Caralho Morre Fulo Isso foi inesperado A Sperm não vai dar certo no Pro Então Luz 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 I await your command, let's promise. Are you ready to see the world as a Dovac and... Let's fucking go! You're either the bravest person I've met... Porra, quer aquilo? Woo! Woo-pa! Chega aí, véi! What? Que isso? Que isso? O bicho tá dando moonwalk? Ah, opa! Ui! Ah é? Toma! Double shot! Ai, carai! Lol, double kill! Toma! Ah, agora não, hein? Toma! Nossa! A flecha até voltou pra mim, mano! A flecha bumerangue! Vus robotar! Tchau! Ai, não. Eu errei, fala sério! Nossa! Foi, hein? Hitou pra diabo! Bem perto! Foi aquilo! O que é aquilo? Dois! O louco, véi! Ai, tá Morre Morre, morre Matei ou foi outro dragão? Cadê o outro dragão? Porra, véi Fui escondar, feio no futuro Morre Caralho, foi dois, mano Foi dois Uff Beleza, portal Para o Sovngarde Whaaaaat Agora a porra vai ficar séria Dois, dois Dois! Dois, dois 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 Fo